Olá pessoal, sou Arilson Lourenço, guia de turismo, estou aqui ao lado da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição e hoje é dia 8 de dezembro de 2021, dia de Nossa Senhora da Conceição e agora pessoal, a carreata em homenagem a Nossa Senhora da Conceição está acabando de chegar aqui, olha só que coisa mais linda pessoal Viva Nossa Senhora da Conceição Louvado seja o nome do Nosso Senhor Jesus Cristo Boa tarde pessoal, tudo bom? Eu estava trabalhando pessoal, mas graças a Deus deu tempo de vir aqui ver o finalzinho aqui da carreata de Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Conceição padroeira da cidade de Vassouros Olha só que coisa mais linda, boa tarde meu amigo Viva Nossa Senhora da Conceição É para onde é que eu vou? Realmente, uma imagem linda Nossa Senhora da Conceição É porque esse é impermeável Valeu, valeu mesmo, obrigado gente Então, eu preciso botar essas coisas lá de conta do altar Deixa eu só focar aqui de frente a imagem Olha só Que coisa mais linda Graças a Deus deu tempo Eu vim aqui fazer esse vídeo para vocês Nossa Senhora da Conceição, padroeira da cidade de Vassouros Viva Nossa Senhora da Conceição Viva Nossa Senhora da Conceição Salve Nossa Senhora da Conceição Olha o pessoal ali Estão tirando agora a imagem Para levar para a igreja Deixa eu me afastar aqui pessoal Para não atrapalhar eles ali É isso aí pessoal Tudo bom meu amigo? Boa tarde Estou acendo Vou tirar uma foto de vocês Posso filmar vocês tirando fotos com o padre gente? É logo lá Pode? É? Posso filmar vocês tirando fotos com o padre? É Eu tenho aqui ó Eu tenho aqui ó Eu estou comentando o carro Junta mais aí pessoal Junta mais um pouquinho por favor Para sair todo mundo Viva Nossa Senhora da Conceição gente Viva Eu estou fazendo um vídeo para o Youtube Posso filmar vocês? Nossa Senhora da Conceição Proteja a nossa cidade de Vassouros Obrigado Obrigado vocês gente A gente agradece aí Aguardo Demontrado Deus abençoe você É isso aí pessoal Que emoção Emoção muito grande Eu pensei que não fosse dar tempo Cheguei aqui no finalzinho Para ver essa maravilha Da carreata de Nossa Senhora da Conceição Aqui na cidade de Vassouros Rio de Janeiro Essa é a igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição Então agora eu vou visitar o interior da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição Que está aqui edificada Aqui na Praça Barão do Campo Belo Aqui no centro da cidade de Vassouros Então quando você vier visitar aqui a cidade de Vassouros São atrativos turísticos Aqui na Praça Barão do Campo Belo A Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição Uma igreja histórica De 1828 Chegando aqui na Praça Barão do Campo Belo Bateu aquela fome pessoal Vocês também podem Almoçar no restaurante Relíquia Que fica bem aqui na Praça Barão do Campo Belo Restaurante Relíquia Uma relíquia de restaurante Além de vocês saborearem Uma deliciosa comida Vocês ainda vão ter Vão poder observar Admirar essa Praça Linda Que é a Praça Barão do Campo Belo E a cidade de Vassouros é isso É história É cultura É arte A cidade de Vassouros É turismo Sejam todos bem-vindos à cidade de Vassouros Visite, valorize e preserve Aí está a nossa Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição Uma igreja linda Uma igreja histórica Viva Nossa Senhora da Conceição Ali dentro eu vou ficar mais em silêncio pessoal Porque tem pessoas ali fazendo orações O seu momento de fé Só queria mostrar para vocês Só o interior Da igreja Boa tarde Tudo bem, boa tarde Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo Boa tarde Boa tarde Realmente é uma igreja muito bonita Pessoal, muito obrigado por vocês estarem assistindo o vídeo Desejo para todos vocês Muita saúde, muita paz Eu sou Arilson Lourenço, guia de turismo Contato 24992778846 Valeu pessoal Até a próxima Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Lá em cima no altar, outra imagem de Nossa Senhora da Conceição. Lá em cima no altar, outra imagem de Nossa Senhora da Conceição. Realmente é muito emocionante. Dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da cidade de Vassouros. Valeu pessoal, até a próxima. Tchau. Tchau.